Mas se eu não tenho gostei, é um homem mau educar, sabe que não vai te dizer O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado Eu sou um músico e sou muito legal O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado Eu sou um músico e sou muito legal Desde o meu Deus sem desabou, pra poder dançar a mesma gente É melhorado até que você Acha que isso muito dinheiro Mas senhor não tem risco É um homem igual educado Sabe que não é de dinheiro O senhor tá dançando a mar O senhor tá dançando a mar O senhor tá dançando a mar Nós vamos dizer que você é legal O senhor tá dançando a mar